Olá, eu sou Thiago Reis, fundador da Suno Research. No vídeo de hoje iremos explicar como montar uma carteira que pague dividendos mensais. Boa parte dos investidores possuem essa inquietação. Como conciliar uma carteira de ações que não pague dividendos mensais com as despesas que, em geral, têm caráter mensal? Existem três maneiras as quais nós sugerimos para que o investidor crie uma carteira que pague fluxos mensais de dividendos. A primeira maneira é construir uma carteira diversificada, cujas ações paguem dividendos em momentos diferentes ao longo do ano. Nossa segunda recomendação é investir em fundos imobiliários. Este tipo de investimento é muito interessante para quem busca renda, pois, além de serem obrigados por lei a pagarem 95% de seus lucros como dividendos, a maior parte dos fundos imobiliários pagam seus dividendos mensalmente. A terceira maneira é fazer o provisionamento do dividendo para base mensal, ou seja, somar os dividendos anuais e tentar dividir por 12 para chegar em seu dividendo mensal. Aliando três dessas recomendações, será muito mais fácil que o investidor consiga um fluxo mensal de renda. Se você gostou desse vídeo, fica o nosso convite para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos.